Há algum tempo, eu e ela começamos a contar os sonhos um para o outro. E quando a gente acordava de manhã, a gente relatava tudo o que a gente tinha imaginado durante a noite. No começo, os sonhos não batiam muito, eram bem diferentes um do outro. Até que a gente começou a trabalhar junto e o nosso cotidiano começou a ficar muito parecido. Por causa disso, eu comecei a nutrir uma certa obsessão, que era de que se a gente trabalhava juntos, se a gente convivia juntos, escutava os mesmos sons, comia as mesmas coisas, falava com as mesmas pessoas, o nosso imaginário ia criar uma intersecção e a partir disso a gente ia sonhar com a mesma coisa. Ou pelo menos se encontrar dentro desse terreno. Uma vez ela sonhou que ela estava em busca de um objeto e eu tinha exatamente esse objeto. E eu fiquei fascinado com isso, porque parecia realmente que era esse cruzamento que eu tanto almejava. Mas foi a única vez isolada que isso aconteceu e talvez seja só uma coincidência. Depois disso, eu fiquei ansiando por outras coisas, por outras ocorrências. Mas nunca mais aconteceu.